Teste de corte, fabricação da telha TR-40, 980, um perfil de 30. Aqui a gente está com aproximadamente uns 35 fios, vai sair 32 telhas. A máquina é fabricada pela AJ Engenharia, www.sistema-linear.com. E aí, eu vou pegar o meu pai, o cara sofreu, o cara lá, o cara, o cara, você vê, aí eu fui no shopping. E aí, os caras lá de São Paulo, os vendedores que trabalhavam comigo, estão até hoje lá trabalhando no shopping. Aí eu olhei pra eles, a virada seguida, eu fui ao coelho, que ficou para trás, cara. Aprocou-se assim, ó Ela tá com um sofrimento, cara Cara, eu não gostei do que você tal Ah, vou dar feito uma volta lá ue do protocôr e vai embora Esse calor vai me ligar lá Pode ter dificuldade, aí eu venho de standing Ah, não sei que o fogo que me é a criança Que para a exposta era mais Amado, esse é o porto Não, não, nós já estamos vazando embora, tá? Nós vamos pegar o peru O pôr, nosso peru software mac 3 e aí é porque 40 casa velho e eu não fiz de ar e aí eu não fiz um hoje é aqui de la do azeite só o Adriano também fez uma aí e isso só o que só que só 5